Mais que nada, passa a minha preta, não me apassar Quero ser samba, estou animado, eu quero é dançar Quero ser samba, a cabeça de maracatu Quero ser amada pra comer, samba, tu prendo tudo Mais que nada, samba é muito legal Você apagé, eu vou gelar do final Você apagou, eu vou gelar do final Oh, ai, oh, ai, oh Toma, toma, toma Oh, ai, oh, ai, oh Toma, toma, toma Mais que não, sem tudo que me ligar O céu é o próprio leão Ela chega no meu mar Mas se o céu é o vento em cima da cama Essa é uma luta do meu Sábado preto tudo Mais que não, sem tudo que me ligar O céu é o próprio leão E não sei não é luta O ia, o ia, o ia 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 Obrigado.